Fala galera, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui com mais um vídeo pra trazer pra vocês uma dica de alguns sites que vocês podem encontrar músicas sem direitos autorais. Mas então é isso aí, vamos começar logo após a vinheta! Bom galera, antes de começar, queria avisar que a Esteca já fez um vídeo no canal deles falando sobre o assunto. Então vá na descrição do vídeo para conferir o vídeo da Esteca aqui com mais detalhes, até porque não dá mais pra mim colocar cards nos meus vídeos por causa daquele problema que eu tive com o YouTube. Mas então aqui, um dos primeiros sites aqui é a própria biblioteca de áudio com o YouTube, né? Aqui você encontra várias músicas aqui, livres de direitos autorais aqui na biblioteca de áudio, né? Aqui do YouTube você encontra várias músicas aqui gratuitas pra você usar em seus vídeos e projetos. Então aí aqui temos várias músicas aí, como vocês podem ver. E você pode buscar por categoria e por instrumento e entre outras coisas, pelo criador da música e etc, né? Aqui então, a biblioteca de áudio do YouTube. Então aqui temos várias músicas, né? Então aí aqui, o próximo que eu vou sugerir pra vocês é do próprio YouTube também, que é você pesquisar aqui no YouTube, PEC com músicas sem copyright. Aí vocês vão vendo o vídeo do pessoal aí, que posta aí músicas sem copyright de dicas pra você. Só que, por exemplo, vou entrar nesse vídeo aqui, só um exemplo. Então aí aqui vocês vão descer e ver nos comentários aqui, pra ver os comentários do pessoal antes de colocar em seus projetos. Porque eu já vi canal que faz PEC com música pros outros, e aí depois os outros reclamam nos comentários que tem música tal, que tem sim copyright e está levando avisos do YouTube, porque coloca as músicas que o pessoal indica. Não que eu estou querendo dizer que esse cara aqui colocou músicas com copyright no vídeo dele, não. Mas eu já vi pessoal fazendo vídeos aí no YouTube, mostrando algumas músicas aí sem copyright, e ele fala no vídeo que é sem copyright, só que depois o pessoal vai lá e coloca e dá problema no vídeo, né? Então, antes de colocar, eu sempre recomendo que vocês leiam os comentários dos vídeos, se for PEC com YouTube aqui no YouTube, e aí vocês vão vendo aí nos comentários antes de baixar as músicas, né? Outro site aqui é o acervodigital.net, que também é este que mostrou no vídeo lá, né? Então aqui temos vários sites, né? Aqui ele dá dicas de vários sites pra que você possa encontrar as músicas que vocês queiram, né? E é separado por categorias, né? Que é bem legal também. Então vocês vão pesquisando aqui, vão vendo aqui, e aí tem todos os sites aqui para música e etc, né? Como vocês podem ver aí, é um site bem indicativo também, que antes tinha um próprio player deles, né? Que funcionava bem, só que aí eles tiraram, alguns meses atrás, eles tiraram esse player aí, e colocaram essas sugestões aqui de sites com músicas gratuitas, pra vocês verem nos sites também, né? Então aí é que tem vários sites que tem o stream de... Então o próximo site também é o Machinima Sound, que é um dos que a Esté que já falou lá também no vídeo deles, e é um site bem legal, onde tem várias músicas bem legais aqui, né? Que aqui a gente vê em Mews, e tem várias categorias, é muitas categorias mesmo, você pode ver aí, vocês podem ver aí. Então aí aqui temos todas as músicas aqui, que são essas daqui. Temos quatro fileiras de músicas em cada página, aqui temos umas seis, sete páginas, não me lembro. Então para baixar as músicas, vocês veem aqui no maisinho, espera carregar aqui, ele vai mostrar aqui como que é. Aqui é livre, né? De direitos autorais. Então aí aqui é a duração, tem a duração aqui, etc. Então aí aqui você vai pegar aqui o MP3 Free, né? Então você clica aqui, e clica para download aqui, né? No botão. Então aí vai começar o seu download aqui da música. E eu já baixei várias músicas, que são músicas bem legais aqui. Obrigada aí, Estek, por dar essa dica de site aqui, porque é bem legal mesmo as músicas aqui, né? Até que tem várias músicas aqui. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha. Não esqueçam de ver o vídeo da Estek também, que lá eles também falam de alguns outros sites, né? Bem legais também, com outras músicas e etc. Mas então é isso aí, muito obrigada por terem assistido, me sigam nas outras redes sociais, se inscrevam no canal. E é isso aí, galera. E compartilhe o vídeo com seus amigos. Mas então é isso aí, muito obrigada por terem assistido e fui! Se você ainda não é inscrito, clique no botão inscrever-se. E se você já é inscrito e gosta dos meus vídeos, deixa seu joinha e compartilha com seus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri